Boa tarde pessoal, eu aqui de novo com vocês nessa terça-feira e a gente precisa conversar sobre algumas coisas quando a gente vai atendendo WhatsApp, quando a gente vai atendendo grupo, quando a gente vai atendendo e-mail, a gente sempre tem assunto para trazer para vocês, e a gente está aqui para isso, o Orquidário Orquideomania não é só vender plantas, vender adubo, vender cachepô, é muito além disso tudo, é ajudar a cultivar corretamente. E eu noto que muitas pessoas não compreendem muito bem quando você compra uma orquídea, tá? Vamos falar hoje da catleia, vamos falar da catleia. Vocês imaginam quanto tempo levou para essa catleia ficar desse tamanho? Vocês têm ideia de quanto tempo se passou? Quantos anos passaram para essa bonita ficar desse jeito, linda assim? Foram vários anos, vários anos. É óbvio que nós temos catleias que são mais aceleradas e outras que são mais vagarosas, né? Então, geralmente os híbridos, eles vão de vento em polpa e as espécies vão meio patinando, uma planta mais lenta, cada planta é única e o Orquidário Orquideomania sempre fala isso, né? Então, gente, uma planta para chegar num porte tradicional assim, vai uns quatro anos. A gente está falando de quanto a planta é meristemada e ela vai para o coletivo e ela muda para o primeiro vaso dela, onde ela é mudinha, depois ela sai desse vasinho, ela vai para o vaso onze, ela vai para o vaso quinze, ela vai para o vaso vinte e ela vai mudando de vaso. Confere. Para chegar na matosseira, são vários anos, pessoal, vários anos para virar uma matosseira. E aí, o que que a gente, colecionador, orquidófilo, o que a gente tem que compreender, né? O que que é importante a gente saber quando a gente compra orquídea? Cada produtor, gente, eles têm uma forma de cultivo. Eles levam em consideração tudo aquilo que eu ensino para vocês nas lives. Temperatura, umidade, calor, né? Que é a temperatura, o quanto eles regam, né? Tudo isso é levado em consideração. Geralmente, eles têm um umidificador gigante, eles têm o controle dessa temperatura, ele tem as regas controladas. Para acertar, para não encharcar o substrato, para não perder raízes. Cada orquidário escolhe o seu substrato. Certo? E aí, as plantas saem daquela estufa, as plantas saem daquele orquidário, vem para nós, que revendemos essas plantas para vocês. Então, a gente está vendo aqui plantas floridas, cada uma com seu porte, porque existem catleias altas, catleias baixas, catleias esparramadas, catleias que o rizoma nem aparece. Existem tantas catleias, umas tão diferentes das outras. E aí, a gente tem que lembrar de uma coisa. Ou melhor, a gente não pode esquecer de uma coisa. Esse orquidófilo, quando montou a estufa dele em cima do clima, da umidade, quando ele escolheu produzir catleias, ele levou isso em consideração, os fatores para cultivar. Então, um pode ter escolhido sphagnol, muito utilizado no cultivo de orquídeas. Muito, muito, muito. Chips de coco, super utilizado no cultivo de orquídeas. Mas, Ju, eu vejo todo mundo falando que esse substrato não presta. Mentira! Todo substrato é bom, desde que você saiba regar. Desde que você coloque drenagem. O erro não está no substrato. O erro está nas nossas mãos, na nossa presta, na nossa impaciência de cultivar. Quando a gente recebe uma planta, igual aqui onde eu estou, eu tenho vários fornecedores desse mesmo ambiente. Só que o meu orquidário, como vocês sabem, ele é bem pequeno. Então, há um rodízio muito rápido de plantas dentro da minha estufa. E as regas são controladíssimas, para que não haja apodrecimento de raízes nem sede. Eu tenho que cuidar desses dois lados. Água demais para aquelas orquídeas que vêm com esfagno, né? Porque vai batumar e água de menos para aquelas que estão em substrato mais drenável. Confere! Isso que vocês estão ouvindo agora, gente, é o sistema de aspersão acontecendo. É a pulverização da água em todo o orquidário. Tá? O refrescar do nosso orquidário. Perfeito? Não é chuva. Então, pessoal, eu tenho visto muitas pessoas comprando orquídeas, não só no meu site, em diversos sites, com diversos colegas, e recebe a planta e tira a planta do vaso. Quando você tira a planta do vaso, você recebe uma planta assim, ó. Você vê as raízes em volta, mas aí, quando você tira a planta do vaso, você vê que o miolo da planta está apodrecido. As raízes centrais estão podrias. Ou não estão tão bonitas como as novas. É óbvio, gente, isso. A planta saiu do coletivo, que geralmente está no esfagno, que vai sendo encaixado de vaso em vaso. Não pensem, vocês, gente, que os produtores tiram todo o esfagno para mudar de vaso. Isso não acontece. Alguém já viu na internet a produção de uma falenopsis? Eles vão pegando a fal de uma mesa, o vaso vai passando, eles vão colocando esfagno e vão colocando os chips de copo, completando com o substrato. Mas o substrato principal, aquele mantém-se. Ninguém fica cavucando raiz para pôr substrato novo, gente. É muito raro isso acontecer. Então, o que nós temos que aprender definitivamente é que quando a gente recebe uma catleia em casa, a gente tem que olhar para a planta toda. Quando a gente recebe uma vanda, a vanda a gente tem que ficar mais atento. Mas plantas que estão no substrato, a gente tem que olhar para a planta toda. Fazer uma avaliação geral. Existem muitos vendedores que mandam a planta sem raiz nenhuma. Eles cortam todas as raízes da catleia. Muitos de vocês sabem disso. Eles cortam e limpam a planta para mandar para você. Mandam nua e crua, sem vaso, sem nada. Já para não correr o risco de o cliente reclamar. Então, pessoal, quando a gente compra uma catleia, vamos falar as plantas que estão no vaso. A gente tem que olhar para a planta toda. Quando você pegar o bumbum da planta, que é o que eu falo para vocês, aquele miolo central, muitas vezes aquilo não existe mais. A raiz já virou matéria orgânica. O velame já foi embora. Mas o importante é que a sua planta está emitindo brotos novos, raízes novas. A tua planta está saudável e está indo de vento em polpa. Eu quero que vocês compreendam de uma vez por todas que não é porque tua planta perdeu a raiz central, aquelas primeiras, que tua planta está doente, está morta, vai morrer, está fraca. Pessoal, não tem relação isso. São muitos anos de substrato parado no mesmo local. E é muito comum que as primeiras raízes pereçam. Mas o ciclo do enraizamento continua. Então, quem cultiva plantas tem que saber desses detalhes. nós temos que lembrar que a planta tem vida, que a planta tem contato com insetos, tem contato com chuva, tem contato com adubos, tem contato com o nosco, que a planta pode cair no chão, que a planta tem histórico de vida. E eu sempre falo nas minhas lives, você quer uma planta perfeita? Talvez você encontre nas plantas de plástico. As plantas orquideomania têm vida. Têm pintas. Tem uma manchinha? Tem uma raiz quebradinha? Tem aquelas com o miolo que já não estão com as raízes boas porque estão lá há muito tempo. Sim. Tem aquelas cacleias que foram limpas e replantadas e enraizaram um novo substrato? Tem. Tem aquela que você vai tirar do vaso e o bumbum está todo úmido, mas tem raízes novas? Tem também. Porque cada produtor cultiva de uma forma. O importante que vocês não podem esquecer jamais é ver a planta toda. Se a planta chegou saudável, se a planta chegou com raiz, tá? Mesma que tenha perdido as raízes do centro, tua planta tem raízes, está emitindo raízes. Isso é um ciclo, gente. Então, você imagina uma planta que ficou sete anos lá no vazinho ela não vai ter mais aquelas raízes primeiras. Isso vai, com o passar dos anos, você vai replantar o seu exemplar no teu substrato, na tua forma de cultivo para que essas raízes que estão vindo não pereçam tão rapidamente. Vocês notem que quando você traz para a sua forma de cultivo, quando você padroniza o cultivo, você quase não perde raízes, você quase não perde plantas. Aí você se depara com plantas entorceradas, plantas que têm raízes por todos os lados. Por quê? Você padronizou ao seu modo. Não foi ao modo do produtor. Então, a gente recomenda. Chegou a planta, espere uns 15 dias, deixe a planta descansar. E aí você padroniza com o teu costume, com o teu substrato, da sua maneira, que ela vai continuar enraizando, brotando, aos teus cuidados. Então, gente, nós precisamos abrir o leque. Por quê? Existem muitas raízes que já estão envelhecendo, mas virão novas. Vou buscar para vocês exemplares diferentes. Eu vou dar a volta na estufa. Vocês vão ficar aqui. Eu vou lá do outro lado da estufa. Vou pegar uma bonita aqui, ó. Para mostrar para vocês. Ainda não vou atravessar o outro lado da estufa, não. Espera lá. Vou pegar uma planta para vocês que é muito importante. Ó. Nós temos esse vaso aqui. Só de olhar por cima dele, você já vê que é um vaso que está super leve, que as raízes já estão bem para fora. e que precisa ser replantado. Vai chegar na tua casa, você vai deixar descansar e vai replantar. É muito provável, turma, que a raiz que está centralizada aqui no meio esteja batumada. Muito provável. Porque ela está nesse vasinho há uns par de ano. Há um tempão. Compreendem isso? Só de olhar para a planta, você já sabe que ela tem que ser replantada. Então, a gente tem que aprender a ver o todo. De uma forma geral. Eu não estou falando para você receber uma planta toda esmilinguida. Uma planta com bulbo podre. Eu estou falando de raízes antigas. Tá? Aqui, nessas raízes externas, como que eu sei que está boa ou não? Ó. Essa aqui, por um exemplo, Ela está trincada. o velame vai sair na minha mão, ó. Ó. Só puxar que o pedaço do velame sai. Eu posso pegar minha tesourinha e cortar. Eu não vou acabar com a minha planta porque eu cortei uma raiz. Às vezes, é necessário. Às vezes, tem raiz demais. Às vezes, está sufocado. Às vezes, tem que pegar um vaso imenso para manter essas raízes. Tá? Mas, é muito provável que esse exemplar, as raízes centrais nem existam mais. Aí, nós vamos para um outro fornecedor. Tá? Nós vamos dar a volta no orquidário. Dar a volta no orquidário e vamos para o outro lado para a gente ver outro fornecedor. Aqui é bem diferente, ó. Aqui está na cara que foi replantado recente. Tá? Ó. Esse fornecedor aqui, ele tira o esfagno. Ou ele não usa esfagno para o início de cultivo. Tá? Como que eu sei disso? Você percebe pelo tom do esfagno, ó. Sfagno não, perdão. Do carvão e da casca de pinos. Percebam? Você vê que a planta é jovem nesse vaso. Ela não está há muito tempo aqui e que foi replantada sem esfagno. Só de olhar você já sabe. Tá? Vamos ali para o outro lado. Agora eu vou virar mesmo, hein? Ó, lado de cá nós temos um outro fornecedor. Essa aqui é uma churinhê com red crab. Olhem para a planta. planta está linda. Linda, linda, linda. Só que é uma planta que as raízes estão amarronzadas, porque as raízes são mais antigas. Se eu apertar o vaso e puxar, nós vamos ter aqui no meio um bololó de raízes. raízes escurecidas, gente, dessa maneira não são raízes podres. Raízes podres são aquelas que saem no velame e o velame sai na sua mão. Provavelmente se eu cavucar o bumbum desse vaso, as primeiras raízes já não existirão mais. Estarão todas quebradas, todas esfiapadas. Tá? Eu vou fazer isso aqui pra mostrar pra vocês. Ela tá bem enraizada aqui, tá? Batata Gol. O que que eu achei aqui? Sfagnum. O que que eu achei aqui? Nada de raízes novas. A planta tá lindíssima com as raízes que ela tem por fora. Ela não necessita mais das raízes antigas pra sobreviver. ela já produziu raízes novas. É isso que eu quero que vocês compreendam. Tá? Ela não depende dessas raízes centrais. Ela não vai morrer porque essas raízes estão quebradas e já viraram matéria orgânica. Compreendem isso? Então, é só você tirar ó, cavuca o bubunzinho do vaso e na hora de plantar vocês abrem as raízes, ó. Façam isso. só isso. Só você vai manter as raízes que estão externamente as mais jovens. Você não vai ter mais o esfagno central. Você vai limpar bem, cavucando sempre assim. Na hora de replantar você termina de tirar esse esfagno que incomoda e abre as raízes boas que sobraram e encaixa no teu cachepô. Pronto, uma planta perfeita. E esse é o ciclo, gente. Vai do substrato escolhido. É muito comum isso na orquidofilia. Aliás, eles cortam as raízes para mandar para o cliente. Valkyrianas vão todas cortar as raízes. Muitos. eu já comprei valqueriana que chegou sem raiz aqui, cortada. Sim, cortada. Vou dar mais uma volta, tá? As raízes ficam verdinhas como as minhas que estão penduradas. Elas ficam nesse tom verdinho porque elas não estão em contato com substrato. Essas raízes que ficam branquinhas igual vandas, elas não têm contato com a sujeira, elas não têm contato com carvão, nem com esfagno, nem com chips de coco, com nada. Então, elas não pegam essa tonalidade. Tem raiz, tem plantas que a raiz é mais escurecida, mais marrom, tem outras que são mais branquelas. Vocês podem observar que quanto mais nova a raiz, mais clarinha, mais branquinha ela é. Quando a raiz desponta, ela é bem lindinha, bem branquinha, bem gordinha. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse aqui não planta no esfagno, tá? Ó, as raízes mais antigas, elas ficam naturalmente mais escurecidas. isso não é estar podre, gente. As raízes mais novas vão ficando mais claras, são mais claras e a mais novinha de todas é bem branquinha. Só que ela também vai escurecer conforme ela vai envelhecendo. E acho que nunca fizeram live falando isso para vocês, né? A gente quando entra nesse mundo da internet, de orquídeas a gente tem uma imagina uma coisa o que a gente imagina e a realidade que é a realidade que é a raiz da sua orquídea não vai ficar a que está dentro do vaso não vai ficar para sentir branquelinha não vai ela vai escurecer as raízes velhas vão mudando de cor e isso é muito importante você saber para você não se sentir enganado compreendem? Isso não é o vendedor enganar o consumidor o cliente que está comprando orquídea é a realidade é a realidade então independente de qual orquidário você compra a forma que você recebe as plantas com raiz sem raiz no vaso sem vaso é você que tem que saber cuidar é você que vai pegar aquela planta e trazer para o seu cultivo o seu cultivo tem que ser padronizado a sua maneira agora se você ficar pegando um monte de planta de um monte de fornecedor diferente e você não replantar na sua casa você vai ter catleias no esfagno você vai ter catleia nos chips de coco você vai ter catleia na macadâmia você vai ter catleia no vaso de plástico no vaso de barro na cerâmica isso vira um inferno porque umas vão bem outras vão mal e vocês sabem que eu sou bem franca com vocês sobre isso planta ruim para mim para nós é planta que está debilitada folhas enrugadas bulbos definhando uma podridão isso é um problema agora uma planta com a raiz central esfarelada pelos anos que está ali e saudável emitindo raiz emitindo broto planta saudável gente então aos novos que ficam muito chapados na ideia de a planta é perfeita não vai ter uma marca não vai ter um vinco as raízes serão todas branquinhas perfeitas com coifas gente a realidade não é essa não é essa é óbvio que quando você padroniza do seu modo fica tudo muito mais fácil fica tudo muito diferente então não misturem pessoal padronize o que vocês estão fazendo não misturem plantas de espécies diferentes gêneros diferentes é difícil é difícil igual eu cheguei num estágio que eu sou super franca com vocês eu falo nas minhas lives eu preciso replantar todas as minhas tolceiras por um exemplo ali ó tá vendo aquela tolceira tombada pra baixo essa aqui 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 ela tá tombando pra baixo ela precisa de casa nova e a hora que eu for tirá-la do vaso que tá no meio não vai existir mais já era mas ela está cheia de raízes novas e tem raízes mais envelhecidas tem raízes de todos os tons então conforme eu for plantando essas orquídeas porque eu falei que é minha meta em 2020 essas catleias eu vou mostrando pra vocês sobre isso sobre raízes né o Márcio tem meu marido tem uma live sobre raízes no YouTube é importante vocês saberem é é importante você conhecer a planta a fisiologia da planta é fundamental pra quem quer cultivar orquídea ou qualquer outra plantinha tá conheça a planta como que a planta transpira como que a planta faz fotossíntese como que é a estrutura de uma raiz de orquídea como que é a absorção dos nutrientes de uma orquídea orquídea é uma planta especial a orquídea ela está diferente das outras plantinhas você não coloca como uma orquídea numa terra num chão batumado por um exemplo existem plantas que vão de vento em polpa a orquídea vai ficar patinando ali então eu me sinto na responsabilidade de fazer esse tipo de live com vocês e nós temos a complementação dessa live tá se você quer conhecer a fisiologia da planta se você quer saber respiração transpiração raízes fotossíntese nós temos todos essas lives esses vídeos gratuitos pra vocês não tem uma informação cobrada gente é grátis estudado pesquisado tá a gente trabalha diferente a gente é um orquidário que tem conteúdo responsabilidade com vocês tá a raiz envelheceu tem raiz demais tem aquelas mais escurecidas pega tesourinho esterilizado e corta a raiz está esfarelando corta não tem mais função tua planta tá lotada de raízes você não tá dando conta dá uma limpeza na parte velha na parte velha na parte que você tá olhando e fala nossa como já tá escura como já tá macetada a planta se recicla todo ano gente compreendem então abra um leque quando a gente vai cultivar orquídea pense de forma sabe assim saia daqui veja coisa diferente porque se você ficar aqui você vai enlouquecer as plantinhas ficam doentes as plantinhas caem folha perdem raízes cai e quebra bicho come colchonilha pega acontece de tudo com elas morrem de frio passam calor enrugam de tudo como qualquer outra planta tá no nosso compromisso padronizarmos ter um local ideal com uma boa umidade um bom substrato uma boa luminosidade uma boa adubação e padronização o dia que a gente padronizar o cultivo vai ficar tudo muito mais fácil tá então conheça o que você tá levando pra casa saiba da planta inteira o nome dela se ela é pífita se ela é terrestre que luz que ela gosta gente não tenham preguiça de pesquisar tá conhecer a planta é o melhor negócio tá não esqueçam disso é uma informação é uma live que eu faço de todo coração pra vocês porque eu estou ouvindo os novos se perdendo né se perdendo quando compra compra uma bubofilon de raízes finas aí compra uma catleia e comparam as plantas não são plantas para serem comparadas gente são estruturas completamente diferentes você não pode pegar uma raiz de um bubofilon querer que seja igual a do macatleia não vai ser gente então a pessoa fica perdida puxa recebi uma planta horrorosa a raiz está seca esturricada é a planta quem já comprou rodriguezia quem já comprou oncidium twinkle as raízes são tudo escabelada quem já comprou ionops a ionops parece que está morrendo quem já comprou vandateris a vandateris está tudo arrepiada as raízes dela se você não conhece a estrutura dessas plantas você vai ficar doidinho da cabeça cada planta é única cada planta tem a sua característica as raízes se renovam as plantas brotam as plantas florescem é um ciclo aquela primeira raiz que ela emitiu em 1900 e bolinha não vai existir mais em 2020 terão outras raízes e a planta vai se renovando a cada ano desapeguem-se gente deixa a planta ter a vidinha dela tá é finalizo a live aqui com toda a intenção do mundo de ajudá-los sobre raízes e fica o convite de vocês assistirem as lives tá para saber o restante da planta hoje vocês estão sabendo de raízes mas tem todo um conteúdo grátis pra vocês no youtube aqui no grupo informação gratuita tá e estudada com comprometimento pra você tá bom a gente não pode ter preguiça a gente tem que ser curioso e estudioso combinado um beijo pra vocês fiquem com deus foi um prazer fazer essa live fico muito feliz tchau obrigada pela terceira companhia de hoje valeu tchau